Olá, eu sou o pastor Valdecir Leite de Moura, passando neste momento para compartilhar com você uma reflexão sobre o tema Decida Superar a Solidão. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, em o versículo 18, está escrito Não é bom que o homem esteja só. Assim declarou Deus. E nestas palavras, nós vemos que o Criador estabeleceu a necessidade profunda que nós temos de uma companhia íntima. Pois a solidão é um mal universal. Não existe pessoa que não tenha se sentido só em algum momento da sua vida. Mesmo vivendo em grandes cidades, residindo em populosos condomínios, A solidão, ela é uma realidade na vida de milhões de pessoas. É uma epidemia emocional a nível global. Para a maior parte das pessoas, a solidão é uma sensação temporária. Ela vem e vai. Para outras, no entanto, a solidão faz parte da sua existência. É como se fosse um membro do seu próprio corpo. São pessoas cronicamente solitárias. Há pelo menos dois tipos de solidão que é importante nós pensarmos. O isolamento emocional, que é produzido pela falta de uma relação profunda e emocionalmente satisfatória com uma pessoa com quem nós nos abrimos. Por exemplo, a relação entre esposo e esposa. Há também o isolamento social, que é gerado pela ausência de um círculo de amizade ou afastamento da convivência social. Quando paramos para pensar nisso, nós logo pensamos, indagamos, por que as pessoas são solitárias. E há diversas causas para a solidão. Algumas podem ser, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm de conservar amigos, a falta de confiança em si mesmo e também em seus amigos, a falta de confiança em si mesmo e nas outras pessoas, a perda de uma pessoa amada, o fim de um namoro, de um noivado, ou o enfrentamento de um divórcio, estar num local onde a pessoa é nova e se sente como uma estranha. Então há vários motivos que causam a solidão ou que deixam a pessoa solitária. Mas qual o remédio para a solidão? O que nós devemos fazer para vencermos, para superarmos a solidão? A solidão é melhor enfrentada, tem um resultado mais positivo quando nós entendemos a importância de criarmos intimidade. E a maior necessidade do ser humano é vencer a solidão existencial. E a solidão existencial acontece pela falta de um relacionamento com Deus. Então precisamos estabelecer, partilhar da comunhão com Deus. Porque uma vida sem Deus é uma vida impessoal, irracional, é uma vida vazia, é uma vida frustrante. Mas Deus também anseia que nós venhamos estabelecer com Ele essa intimidade. A Bíblia vai nos dizer que por meio de Jesus Cristo, aquele que crê nele é feito filho de Deus e passa a pertencer à família divina. E assim este convite para superar a solidão acontece quando Jesus Cristo é apresentado a nós como o único e suficiente salvador de nossas vidas. E quando nós aceitamos este convite, tendo Jesus como nosso salvador, aí acontece o fim da solidão existencial. Pois o próprio Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estabelecer a construção de um relacionamento com Deus nos capacita, nos treina a nós construirmos com as outras pessoas também relacionamentos saudáveis, relacionamentos sólidos. E assim nós enfrentarmos com mais eficiência e eficácia, alcançando resultados excelentes e vencendo a solidão. Pois a presença de Deus, ela nos garante conforto, ela nos garante a sensação e a realidade de sermos amados por um amor imensurável. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.